Opa, paga! Pra assinar uma obra de arte na vida, meu amigo! Esse Romero! Fala, meu cachorro! Muito beleza! Cabrito Telo, você lembra? Opa, tá até 18 anos! Tá lá ainda! A menina já tem 19 anos na Praça Nossa, tá com a boneca ainda! Mas, ó, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os jogadores mais caros da história, os 15 jogadores mais caros da história, as transferências, E o que aconteceu com eles? Se eles foram grandes contratações Se eles foram mal O que aconteceu Se valeu a pena, se deu retorno técnico, se não deu Se é um grande jogador E essa transferência não foi boa Pode ser também Então é isso que a gente vai falar Vamos começar do mais barato até o mais caro O 15º dessa lista aqui É o ranking Esse aqui, como são números exatos Então o 15º da lista O jogador 15º jogador mais caro da história do futebol É o Gonzalo Gonzalo, ruim Pipita Napoli, show Napoli, show Napoli jogou muito Real Madrid River Plate Ok, foi o começo Seleção Argentina Graças a ele A Argentina não é teto Mas Napoli, monstro Foi tão monstro o Napoli Que em 2016 a Juventus falou Vem pro Juventão Pipita Vem pra velha safada Vem pra velha safada Foi 90 milhões de euros Mas Desde então pra mim Pipita Lembra que como ele foi vendente Ficou revoltado Igual em 90 milhões Eu falei Pô, jogou muito Mas Não Aí, pô Desde então Pipita não engrenou em time mais nenhum Pipita de ouro Nem Milan Nem Chelsea Em nenhum clube Ele vingou Não deu Até que encerrou a carreira Agora no Inter Miami Dos Estados Unidos Ou seja Os 90 milhões aí Não valeram a pena Não valeram a pena Então Uma contratação Que foi muito ruim Muito ruim Pra carreira do Higuaín Inclusive Nossa, rimou Em 14º dessa lista Em 2009 Essa sim Acho que foi Um dinheiro muito bem gasto Eu acho que O melhor dinheiro O dinheiro mais bem gasto De todos Foi um achado Achado não foi, né? Foi o melhor do mundo Cristiano Ronaldo Do Santos Aveiro Que em 2009 Trocou o Manchester United Pelo Real Madrid Por 95 milhões de euros E aí Fez história E aí, pô Talvez o maior jogador Da história do clube 450 gols Em 437 jogos Um absurdo de números Tetracampeão Da Liga dos Campeões Né? Só É o maior atingeiro Da história do clube Esse é um caso Que eu acho que Deveria ter aposentado lá Porque eu não sou Eu sou totalmente Contra esses casos De gratidão Contratação gratidão Tipo Ele não voltou Pra jogar lá Ele poderia ter ficado lá Não era? É Mas enfim Cristiano Ronaldo Foi para o Real Madrid Escreveu uma das histórias Mais bonitas do futebol Da história do futebol Depois do Chaves Do episódio Do Chaves indo pra Acapulco Depois do Chaves Indo pra Acapulco Mas uma das histórias Mais bonitas do futebol E sim Né? Deu muito certo Nossa senhora Sei E é um grande jogador É um dos maiores da história Botou o Real Madrid no mapa Quem era o Real Madrid? Ninguém Tem gente que vai achar isso Décima terceira posição Essa é recente Que é o Anthony Que trocou o Ajax Pelo Manchester United Por 100 milhões de euros Bom jogador? Bom jogador Muito bom jogador Muito potencial Assim como a gente fala Do João Félix Vale 100 milhões? Não vale Não vale Mas é muito bom Mas é muito bom Vamos ver Vai que ele Escreva uma história bonita Um dos melhores momentos Do Anthony Foi xingando Vou até botar O pedacinho do vídeo Aí Chamando O Bruno Fernandes De arrombar Aí Então já valeu 100 milhões Já valeu Já valeu Mas Ele fez um golaço Fez Mas por enquanto Eu vou colocar No mais um Tem gente falando Que ele está muito mal Eu não acho Que ele está mal Desse jeito Como muita gente fala Mas eu não acho Que ele está Extremamente bem Eu acho Que ele está bem Talvez pelo valor 100 milhões Os 100 milhões Colocam um peso Muito maior Do que Quando você compra Um cara por 100 milhões É igual o Grinch Você compra por 100 milhões Você espera Que ele te entregue Muito Se fosse 50 Você fala Pô Mas também Ele está mudando agora Está vindo de um País diferente De Holanda Vindo aqui Pode ser o ano De temporada De adaptação E tal E aí Pode ser cobrado Mais pra frente Não o Grinch O Grinch Estava lá na primeira Já Tipo o Jadon San Jadon San Até agora Exatamente E até o Rashford Que foi muito bem Depois caiu um monte Agora voltou a jogar Décima segunda posição Temos aqui Aposentado O novo aposentado O último grande jogador Aposentado Gareth Bale Que em 2013 Tocou o meu Totten Pelo Real Madrid Por 101 milhões De euros E por um tempo Três anos Foi a contratação Mais cara de todos os tempos Por mais que o final A gente lembre Mais do final Quem não acompanhou muito Você lembra do Bale no final Aquelas coisas lá A monotonia Eu sono ele no banco Dormindo Aquela faixa As polêmicas de golfe É muito melhor Do que Real Madrid É Wales Golf Madrid In that order Exato Né Ou seja Mas ele entregou muito Gales Golf E Real Madrid Nessa ordem As três últimas temporadas Foram pra esquecer Mas eu acho que Uma carreira boa No geral Valeu a pena que foi pago Valeu a pena Fiz gol de título De Champions League Gol de bicicleta Em final Né Foi muito importante Mas eu sempre falo O Bale parece Que ficou faltando Alguma coisa Algum momento ali Deu merda Entre Bale e Real Madrid E aí o cara Largou mão de tudo É Faltou alguma coisa Parece que faltou alguma coisa Coisa que você não fala assim Você olha pro Modric Você fala pro monstro Você olha pro Cross Fala monstro Aí você olha pro Bale Faltou algo Cara Foi monstro Mas faltou algo Talvez em algum momento Ele achou que ele deveria ter Tanto espaço Contra o Cristiano Mas deu certo Deu certo Tanto que quando o Cristiano sai O Bale era a aposta Eu acho que deu Décima primeira posição Pau do Pogba Pau do Pogba E já não valeu Que em 2016 Trocou a Juventus Pelo Manchester United Por 105 milhões De euros E cara Jogou muito a bola na Juventus Primeira passagem Esse retorno pro Manchester United É Muito mais baixos do que altos Então eu considero Uma contratação Também acho que não valeu Que não deu certo Não deu certo Tanto que ele saiu de graça Foi Voltou pra Juventus de graça Ele saiu de graça pra Juventus A primeira vez Foi vendido o cara de volta E saiu de graça pra Juventus de novo Talvez depois ele seja vendido Daqui a pouco O Manchester United vai lá E compra por 200 Décima posição Abriu nosso top 10 Temos aqui Romelu Lukaku Que em 2021 Trocou a Inter de Milão Que estava muito bem E ido Artilheiro Para voltar ao Chelsea Para calar a boca dos críticos Por 113 milhões de euros Ele calou a boca Mas de todo mundo Que elogiava ele lá na primeira vez Calou a boca De todo mundo Que o elogiava Porque o Lukaku no Chelsea Eu vou me provar Eu volto O melhor momento do Lukaku No retorno ao Chelsea Foi a final do Mundial Com o Palmeiras Eu acho que então É um valor que já valeu muito Pelo menos no meu coração Lukaku Esses foram os 103 milhões de euros Mais bem gastos Da história do futebol Eu acho que um ranking dos mais bem gastos é isso Mas por um contexto geral Uma cabeçada bonita de Maio Valeu Mas por um contexto geral Foi uma tragédia Para mim é a estrelinha aqui Melhor dinheiro do gasto A culpa do Lukaku Foi uma porcaria para o Chelsea Nuno lugar Dinheiro jogado no lixo aqui Com toda certeza Nuno lugar Mais um belgicano Eden Hazard Nem se prolongar muito Saiu do Chelsea em 2019 Onde era craque Jogando demais Camisa 10 Para ir ao Real Madrid Os melhores galhos do mundo Enquanto jogavam no Chelsea É Receber a camisa 7 Que pertencia ao Cristiano Ronaldo E o Real Madrid pagou 115 milhões de euros Por Eden Hazard Não tem nada Que você possa falar do Eden Hazard No Real Madrid Você nem Eu acho que o Hazard Depois que saiu do Chelsea É uma nulidade Não, acabou É o Luan Guilherme Brasileiro É ruim É um jogador ruim O cara virou Irmão do Thorgan Hazard É isso aí O Thorgan Hazard É ruim Então acabou É ruim Acabou aqui o que a gente tem a falar De Ederson Hazard Pois é Oitava posição Ele de novo Ele novamente Cristiano Ronaldo Quando em 2018 Deixou o Real Madrid Para arrumar a Juventus Para ser o grande jogador Para levar o Juventus De volta ao título De Liga dos Campeões Que não vinha desde 1996 Não conseguiu 96? 96 Mas não conseguiu Mas não conseguiu Né? Não conseguiu Foi artilheira do time Na época que passou Mas muitos problemas Não lembra que o valor de mercado Da Juventus subiu muito Sim Seguidores Sim Vendeu camisa para um caceta Sim Talvez tenha até pagado Esse sacramento aí Mas o fato é que o Cristiano Ronaldo Com a Juventus Não passou das oitavas De final da Liga dos Campeões Ganhou o Itália não Passou a ser apontado Como o motivo Para que a Juventus Tenha parado de jogar Um futebol bonito Como vinha jogando antes De ele chegar Então assim Eu não considero Essa contratação Um sucesso Não Porque 117 mil Por mais que tenha números Interessantes Mais o Cristiano Ronaldo Eu acho que na balança Tá um pouco menos Para mais Menos do que para mais Tipo Tá um pouco mais Para menos Do que para mais Você entendeu Não entendeu Tá mais para baixo Você é um ser Você é um sápio Tá mais pesado Negativo Você é igual a mulher Do BBB lá Ela é sápio sexual Isso Balena Mas enfim Acho que foi uma contratação Que não deu nem certo Nem errado Foi uma contratação Triste Uma contratação No 0 a 0 Triste Foi uma contratação triste Sétima posição Jack Grealish Trocando o Aston Villa Em 2021 Para jogar no Manchester City Por 117 milhões E 500 mil euros Não tão péssimo Quanto o Ederson Hazard Não Não tão péssimo Mas é um jogador Que custa quase 120 mil euros Não mostrou a que veio E aí você fala Tá Daqui para cima também Só um ali Você fala Tá e agora O que está rolando aí Men Griezmann O que está acontecendo Mas o Grinch Foi um problema Já na sexta posição Temos Tonho Tonho Griezmann Ou Antoine Griezmann Também outro Se destacava demais Na atleta de Madrid O Barcelona tentou levar Ele desdenhou Daí quando foi Deu uma merda federal O Messi ficou puto Se você falou que era uma merda Por que você sabe que é agora É o Soares E nunca deu em nada No Barcelona O Soares quando tirava a cartinha dele Nos projetos da Puma Que os dois eram patrocinados Ele falou Que merda Pois é Mas o Griezmann Deixou o Atlético de Madrid Em 2019 Para o Barcelona Por 120 milhões de euros Para tentar ser mais um Neymar Que não vingou Não deu certo Eu acho que o Griezmann O grande momento da carreira do Griezmann Depois dessa transferência Foi a Copa do Mundo de agora Só Aí você tem alguns momentinhos ali No Barça Mas não te irrita Porque você vê ali O cara sabe jogar boa Não Sabe jogar muito Então Irrita Para mim irrita mais Do que você pegar um Pereba Que não joga não Mas é uma contratação Que deu muito errado Deu muito errado Em quinto lugar Quinto lugar Temos aqui O nosso menino de ouro Nosso menino João João Félix João Félix Trocou o Benfica Pelo Atlético de Madrid Em 2019 Por 127 milhões e 500 mil euros Valeu Nem perde Não valeu Nem perde É ruim Não é ruim Mas 127 Te coloca um carimbo Só assim Eu resolvo as partidas E ele nunca chegou perto De fazer nada disso No Atlético de Madrid Três Quarto lugar Um brasileirinho Ele mesmo Felipe Pipinho Coutinho Jogador do Corinthians Coutinho que deixou O Liverpool The Magician The Little Magician Camisa 10 Ídol do time Clópez falou Pelo amor de Deus Principal jogador do time Pelo amor de Deus Não vá Não vá Vou E aí em janeiro de 2018 Felipe Coutinho falou Prefiro não jogar A Liga dos Campeões A fase final Foi até a final Prefiro não jogar Essa fase final Porque eu quero ir para o Barça Foi para o Barça Por 135 milhões de euros Mais 15 bonificações Ele foi tão bem Tão bem no Barcelona Que as bonificações nem vieram Ficou 135 milhões Geralmente os caras botam Lembra que se completasse Tanto Jorge Tinha que pagar 20 milhões a mais Foi tão bem Tão bem que está sendo especulado No Cortinas Então Aí volta para o Aston Villa Volta para o Premier League Mal também Enfim Felipe Coutinho Infelizmente Muito triste Nada com nada Foi uma contratação muito ruim Aí eu coloco o nível Eden Hazard Também Mas teve um começo melhor que o Rádio Porque o Rádio O Barcelona foi uma boa Terceiro lugar O Mané O Mané Dembélé O Mané Dembélé Os Mané Dembélé Em 2017 Fez um escarcel Para sair do Borussia Dortmund Não se despediu De ninguém Não vestir Piché que ficou putado Porro puto Foi para o Barcelona Não acordava Tinha que ter um assessor Para acordar ele Outro da manhã O cara é um Um bosta Qual coisa? Os Mané Dembélé Foi vendido por 140 milhões Outro para tapar buraco Olha a entrega Olha o Dembélé Driba bastante Tá bom Mas meu irmão O Ângelo também driba Entendeu? O Ângelo faz Tanto gol quanto Dembélé Dois por temporada É Sei lá Vale 140 milhões de euros? Não vale meu irmão Mais um ponto Quer ser enganado É o PSG É Segunda posição Kylian Mbappé Que em 2018 Na verdade Foi em 2017 Em 2017 Ele foi emprestado Pelo Mônaco Ao PSG Por 10 milhões de euros Exato Mas um ano depois O PSG pagou mais 170 E levou o Mbappé de vez 180 milhões de euros Bom É o principal jogador do time É a principal referência Por mais que o Messi tenha ganado a Copa do Mundo Sim A referência é o Mbappé Ele é a estrela da companhia Por mais que tenha os outros caras Valeu É um jogador muito caro É um jogador que responde muito em campo É um jogador que tem números impressionantes Com a camisa do PSG Mas não ganhou a Liga dos Campeões Mas é uma contração que deu certo Todo mundo quer o cara É o jogador mais valioso do mundo Fez uma excelente Copa do Mundo Tá valorizado O pacote Mbappé é muito valioso Então sim Deu muito certo E em primeiro lugar Temos o nosso Menino Neymar Que em 2017 também O ano dos absurdos Trocou o Barcelona Pela multa 222 milhões de euros Que o PSG depositou na conta do meu bar E levou o Neymar Para Paris E aí eu vou te dizer Mais ou menos Tem momentos maravilhosos E momentos muito ruins Ele conseguiu levar longe Na Liga dos Campeões Que nunca tinha Conseguiu Mais uma coisa que o Casagrande falou E eu concordo Os kills feitos do Neymar Na Liga Francesa Eles são muito diminuídos Porque ele tá jogando na França Se ele estivesse fazendo esses números Na campeonato italiano Ou na Liga Ou na Premier League Isso seria muito inflado Uma vitória do Newcastle Vai pesar muito mais Que uma vitória do PSG Porque o Newcastle vai vencer na Premier League Então é por isso Que eu não considero o Neymar Um sucesso absoluto Tem números ótimos A participação dele de gols É muito alta Perto de relação ao número de partidas Mas tem toda aquela parte De problemas De brigas De jogos fora De decisões de jogos Mas o que fez no PSG Então ele e o Mbappé Tem que ter o mesmo critério Peso das coisas que o Mbappé fez Também é o mesmo peso do Neymar O que conta a favor do Mbappé É a extrema valorização que ele teve O pacote dele ser jovem É o que ele fez na Copa do Mundo Mas no PSG mesmo Os números são bons Igual os números do Neymar Sim, mas eu digo E ganharam a mesma merda Um dos dois Sim Só que eu digo que a diferença é que o Mbappé Cresceu muito Sim Como jogador E o Neymar Não Até pela idade também, né? Tudo bem Eu tenho a idade Mas assim O Messi tem 35 Sim E tá lá no PSG O Messi tá aqui, ó O Neymar tá abaixo Eu acho que é por isso que é diferente dos dois Mas Eu não sou dono da verdade Nem com o Mbappé Deixa nos comentários Deixa aí nos comentários A sua opinião O que você acha? Você concorda com a lista? Você concorda com quem foi mal? Quem foi bem? Eu acho que não tem que falar o contrário não, hein, gente Se você falar é só o que você quer Top 3 piores Hazard Hazard Coutinho Lukaku Acho que é o nosso top 3 Hazard, Coutinho e Lukaku O Dembert O Dembert também Mas diz aí nos comentários Quero saber Faz o que o Couto Tamo junto Até o próximo vídeo Um beijo e tchau!